Como é que tá o programa? Se melhorar, estágio. Aí é bom, né, o meu adulto? Claro, aqui só tem gente boa. Xixi chonau, seu galho. Boa de papo. Sou pobre, mas sou feliz. E boa pra contar piada. Pode me chamar de Telecena, que eu tô premiada, cara. Hoje, 11h15 da noite. Você não vai me trocar por esse franguinho mal passado, não, né? Ah, Silvão. A praça é nossa. Tchau, tchau.